Oiê! No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês 5 maquiagens que eu não voltaria a usar. Eu acho que vocês vão se divertir bastante, vão se identificar com o que eu vou falar aqui. Eu também separei algumas fotinhos, então acho que vai ser bem divertido. Eu vi que a Thaís, do Coisas de Diva, gravou esse vídeo, por isso eu resolvi gravar também, porque eu me identifiquei muito com as coisas que ela falou, achei super engraçado, lembrei, assim, de várias coisas que eu usava, sabe? Então foi muito legal. Eu vou deixar o link do vídeo dela aqui no box de informações pra vocês irem lá assistir depois, tá bom? Bom, então a primeira coisa que eu vou citar aqui nesse vídeo de maquiagem, né, são as minhas maquiagens, o look, assim, completo, né, aquela maquiagem azul e verde que eu usava lá no passado. Gente, eu tenho quase 9 anos de blog, então eu já passei por muita moda da internet, mas muita mesmo, já vivi muita coisa, eu cheguei aqui quando tudo isso aqui era mato. Brincadeira, mas enfim, eu usava muito no começo do blog sombra azul e sombra verde, e tinham dois DOOs da Vult que eu amava, era assim, um DOO que era uma sombra azul piscina e um azul mais escuro, e o outro DOO era um verde, assim, mais aberto e um verde mais fechado. Gente, eu amava, eu acho que o verde era o DOO 7, pra vocês terem uma noção. Ele quebrava toda hora e toda hora eu comprava um novo porque eu amava aquela sombra. Gente, vocês estão vendo aí que o negócio era complicado, né, aquela sombra azul, aquela sombra mal esfumada, que na época a gente usava realmente essa sombra mais marcada aí, não existia esse esfumado mais, né, difuso, assim, uma coisa mais caprichada, trabalhada, mas era moda, então eu usava muito. Hoje em dia isso daí não combina comigo. Eu acho lindo sombra azul de verdade, eu acho que a azul é uma das cores que eu mais gosto, mas não combina mais comigo, sabe, não bate mais. Eu não me arrependo de ter usado essas maquiagens, claro, eu me achava maravilhosa na época, mas olhando nas fotos eu falo, meu Deus do céu, onde essa menina ia? Mas tudo bem, né, era moda, tava bem ali, me sentindo maravilhosa. E pra completar, eu usava essa maquiagem azul com batom bem rosa, meio que quase querendo ser snob, porque o snob não combinava comigo, tá? Era meio que nessa época do snob aí, não combinava, mas eu usava um batom rosa chiclete, ou um batom mais clarinho, era uma combinação assim que não mornava ali, entendeu? Mas eu amava. Outra coisa que eu usava muito e eu amava era aquelas sombras Pure Shine da Vult. Hoje em dia eles ainda tem, só que num outro formato. As sombras são muito bonitas, mas assim, eu usava muito a dourada, que era meio que um cobre, um ouro velho, assim, que eu amava. Nossa, gente, balada pra mim era obrigatório usar essa sombra, assim. Eu não ia pra balada se eu não usasse essa sombra, ela tinha que estar lá nos meus olhos. Eu usava muito essa e também uma que era branca e quando você passava em cima de alguma sombra preta, ela ficava azul. Então a gente já entra nesse combo aí da maquiagem azul. Gente, eu vou botar pra vocês uma foto que eu tô usando essa sombra Pure Shine azul, pra vocês verem como era bonito. Olha, tava maravilhosa, não é mesmo? Gente, eu olho e falo, cara, era... A pessoa gostava da maquiagem aparecendo, entendeu? Era engraçado, né? Porque na época todo mundo usava essa sombra. Essa sombra Pure Shine era tipo moda aqui na internet. Todo mundo fazia tutorial, usava demais. E essa sombra meio que pavão, sabe? Aquele degradê de azul turquesa pra azul mais ou menos. Um azul escuro. Era aquela coisa. Não me arrependo, né? Porque eu achava muito bonito, mas hoje nada a ver. Não gosto mais dessas sombras Pure Shine. Elas são mais ou menos o mesmo tipo que aquela asa de borboleta. Elas acho que estão na mesma categoria. Só que a asa de borboleta, quando você abre, ela faz aquela sujeira lazarenta, né? E a Pure Shine da Vult é mais fácil de lidar porque ela fica umas bolinhas, assim. Não sei se ainda fica assim, mas as minhas eram tipo umas bolinhas, assim. Uns gruminhos, sabe? E aí era mais fácil de usar. Não fazia tanta sujeira como a asa de borboleta. Gente, que fase, não é mesmo? Bom, outro item de maquiagem que eu usava muito e não uso mais é lápis de olho. E calma, vou contar uma breve história do lápis de olho. Bom, então assim, eu acho que toda menina que gosta de maquiagem, né? Começou a se interessar por maquiagem mexendo na necessaire da mãe. E comigo não foi diferente. A minha mãe tinha a necessaire dela lá e ela tinha um lápis preto da Paiu que ela amava. E aí eu comecei a me interessar e passar ele. Na época, eu tinha uns 13, 14 anos mais ou menos, eu gostava de rock, hardcore assim. Então, já tinha essa referência aí de rock na maquiagem. E na escola me zoavam muito por conta do meu olho, por conta dos meus olhos serem grandes, sabe? E na época isso me incomodava, não gostava dos meus olhos grandes, achava feio e tal. Então, o lápis preto, como ele dá essa impressão de diminuir os olhos, eu me agarrei nisso. Menina, eu só usava lápis preto. E o pior, eu, né, sempre tive olheiras, os olhos fundos aqui embaixo. E aí eu passava aquele lápis preto, só ele, entendeu? Não passava um corretivo, não passava nada, só aquele lápis preto. E eu passava de uma maneira que não fica bonita, na minha opinião. Que eu fazia só uma linha fininha, assim, bem assim, na linha d'água, sabe? Não caprichava aquilo ali. Então, eu ficava um lápis preto perdido no rosto, entendeu? Não é que eu ache lápis preto feio. Não, eu gosto de lápis nos olhos, eu tenho lápis preto. Uso de vez em quando, não uso mais com tanta frequência como eu usava antigamente. Mas assim, na minha opinião, o lápis preto fica mais bonito quando a gente passa ele, no meu caso, né? No meu rosto, eu me sinto mais bonita assim. Quando eu passo ele também trazendo, assim, pra raiz dos cílios inferiores e esfumando. Fica um traço mais grosso. E claro, né, base, corretivo, uma make caprichada. Ele, né, completa ali a maquiagem. Mas como eu usava ali uma linhazinha fina, não dava. E aí era aquele lápis que não era bom. Então, ele derretia. E aí minha olheira, que era escura, ficava mais escura ainda. Por conta do lápis que derretia, gente. Era uma coisa, assim, que eu devia ter imagens pra mostrar. Porque não era bonito. Não era legal. Então, assim, lápis preto é uma coisa que eu não gosto, assim, tanto. Então, assim, lápis preto não é uma coisa que eu realmente use novamente, assim, né? Com tanto afinco como eu usava antigamente. Inclusive, me perguntaram. Por conta que nos últimos tutoriais que eu tenho postado aqui no blog, eu não uso mais nada, assim, na raiz dos cílios inferiores, nem na linha d'água. Me perguntaram se eu não gosto mais de lápis no olho. E, ultimamente, tenho curtido mais uma maquiagem mais clean aqui embaixo, entendeu? Eu até gosto de fazer um esfumado e tal na pálpebra e deixar bem limpinho aqui embaixo. Mas eu também gosto de uma maquiagem mais caprichada, assim, na linha d'água e tal. Vai de gosto. Mas esse lápis só fininho aqui, sem nada, não dá. Bom, outra coisa que eu não voltaria a usar é aquele Jumbo da NYX. Vocês lembram do Jumbo da NYX? Gente, eu era viciada no Jumbo da NYX. Você tinha dois, um branco e um preto. O branco, porque ele destacava a sombra azul. Então, a sombra azul lá vinha, entendeu? Aquele azul já era, né? Pá! Ele vinha ainda mais. A gente dava um tapa na cara com aquele troço branco por baixo. Então, o lápis Jumbo da NYX, o branco, funcionava como um primer. E também destacava melhor a sombra azul, né? Sombra azul, sombra verde. Gente, tem cada coisa maravilhosa aqui. Vou botando foto pra vocês. E o preto, cara, o preto, junto com a sombra pure shine da Vult, aquela branquinha, ele acontecia. Então, o preto, ele ainda vinha pra fazer um olho esfumado preto. Então, pra destacar uma sombra asa de borboleta. Nossa, o que eu usei isso na minha vida e não ficava legal, gente. Assim, eu olho nas fotos e falo, meu, não... Não tava dando, não. Não tava. Não voltaria a usar. Não me arrependo, como eu falei no começo do vídeo. Mas não tava legal. Mas era moda, né? A gente usava mesmo assim. Se sentia belíssima, maravilhosa. E é isso que importa. Não é mesmo? Mas o Jumbo da NYX é um produto, assim, que... Hoje em dia eu não vejo necessidade do que eu faço, entendeu? Eu uso muita sombra sem primer. Eu acho que as sombras de hoje em dia, elas estão com uma qualidade boa. Então, você consegue fazer uma boa maquiagem nos olhos sem utilizar primer. Claro que o primer é bom, sim. Principalmente pra uma noiva. Uma maquiagem que você quer que dura a noite inteira. No verão, quem tem pálpebra oleosa. O primer, ele realmente é um produto, assim, que ajuda a deixar a maquiagem durar mais tempo ali nos olhos, né? Mas no meu caso, assim, eu não vejo necessidade nenhuma. Então, o Jumbo da NYX não é uma sombra que eu curta mais usar. Ainda mais por ser cremoso, né? Então, assim, se você vai usar ele por baixo, tem que dar uma trabalhada. E antigamente eu não trabalhava essa cremosidade ali no meu olho. Eu fazia uma marcação ali e passava a sombra em cima, entendeu? Então, não ficava bonito e tal. Mas era da época. E por último, o que eu não voltaria a usar, que está voltando aí a moda, é o batom cintilante. Gente, eu já usei muito batom cintilante. Vocês lembram daquela linha da Color Trend, da Avon? Eles tinham, acho que o da tampinha... Ai, cinza. Não lembro. Mas tem várias resenhas desses batons no blog, lá nos primórdios. Porque eu adorava batom cintilante. Eu usava. Na época não tinha batom mate. Ou era cremoso ou era cintilante, né? Então, o cintilante eu curtia. Eu usava aquele rosa cintilante. Aquele brilho prateado de fundo. Meu Deus, eu não curto mais. Eu sei que está voltando, né? Estão lançando bastante aí batons com brilho. Mas batom com brilho, pra mim, não dá. Eu não... Eu gosto, assim, batom cremoso, sabe? Eu gosto da cremosidade e tal. Curto aquele acabamento vinil, acabamento gloss. Mais cintilante nos meus lábios, eu não gosto. Então, é um item, assim, que realmente a moda pode voltar. Mas nos meus lábios, eles não voltarão. Gente, é isso. Esses foram os cinco itens aí. Cinco coisas que eu não voltaria a usar. Me conta aqui se você se identificou. Se tem algo que você não voltaria a usar. Que eu não citei aqui. Que eu vou amar saber. Porque eu adorei demais esse tipo de lembrança, né? Acho super legal. E é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquele joinha. Pra mim e se inscrever aqui embaixo, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Tchau!